E é Joaquim, doutor Joaquim de Magalhães-Parreiros, formado por várias faculdades. Pelo menos está sempre pelas minhas que saem. Ah, tenho um bigote por baixo. Ah, a puta muscada. Um mito. Pessoalismo, não irresisto. Evitar um jogo. E batir e letal. Mostrar de sete portas, todas por abrir. Do bem e do mal. Por trás de cada porta. Há um som estímulo. Usa-se intuição e talento, talento do vizinho. Alento do vizinho. Alento do vizinho. Ao escolher a sorte Saio da pautiga Sai-te-me ao mar Ando no mar No mundo é O destino é bom Sai-te-me na selva O esplorado O dono no chicaio Atrás de cada porta Ainda há mais de vida E a bênção não ser o meu Pender o meu dar Ao abrir a porta E a bênção Saio da pautiga Sai-te-me ao mar Ando no mar E a bênção 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 Obrigado pela vossa generosidade E o vosso amor Sem os quais nada seria possível Obrigado por esta vida maravilhosa A bênção E a bênção E a bênção E a bênção Obrigado.